A sua Léo Dias do Cruzeiro chegou! Sou eu! E hoje o que a gente vai falar, gente? Descobri que existem aplicativos dentro do navio que tu consegue falar com outras pessoas e muitas vezes isso pode ser algo que te incomoda ou que te facilita, a depender de qual é a tua pegada na viagem. Então eu quero contar pra vocês algo que eu descobri que existe no aplicativo do Costa Cruzeiros e também no aplicativo da MSC. Olha o demônio! Corre! Mas de formas diferentes pra pessoas que querem conhecer outras pessoas. Uma coisa que eu quero deixar claro é, sem julgamentos aqui nesse navio é ótimo, sem julgamentos aqui nesse vídeo, tá bom? Então o que eu vou contar pra vocês? Tá tudo bem as pessoas que querem viajar pra poder receber uma terceira, quarta, quinta, sexta, oitava pessoa dentro da sua cabine. Saibam que isso é extremamente normal dentro dos navios, acontece muitas vezes de forma discreta e talvez por isso aconteçam algumas pessoas que param do lado da gente quando a gente tá tomando sol e que muitas vezes pode ser até desconfortável, desagradável ter aquela presença ali. Para de ser doida! Então como que vocês podem talvez entender a situação ou como que eu entendi algumas situações que aconteceram? Aqui eu tive uma situação e também rolou uma situação assim lá na MSC, tá? Coisas muito diferentes, situações muito parecidas, porque existem pessoas e pessoas em todos os lugares. E muitas vezes as mulheres desses homens que ficam ali parados buscando um sexo casual, elas estão no spa, elas estão dormindo na cabine e muitas vezes eles estão viajando sozinhos e estão buscando isso mesmo, enfim. Tem mulheres que viajam, investem nessas viagens só pra poder conhecer homens que tem esse budget, né? Que tem esse... pra poder pagar uma noite com elas. Então isso eu não sabia, mas é extremamente normal que aconteça. Aqui no Costa, eu acho que tem, ao menos das experiências que eu tive, tem mais homens que estão viajando sozinhos, que são viúvos, enfim, senhores, né? A gente tá falando da terceira idade aí. Porque os mais jovens eu não tive problema nenhum com ninguém, mas teve um dia uma situação que um rapaz, um senhor, parou várias vezes do meu lado insistentemente e não tinha ninguém do meu lado. E ele parou aonde eu tava lá de biquíni e tal, pra ficar vendo o mar. Cada vez ele parava mais perto, até a hora que, quando ele parou muito perto, qual foi a minha reação? Eu quero discutir? Eu quero brigar? Não. Tirei a câmera, apontei. Então, na mesma hora, ele saiu. Porque as pessoas, elas não querem ser expostas. E essas coisas acontecem muito por debaixo do pano. Não pra gente, né? Que vocês têm aqui a Léo Dias do Cruzeiro, então a gente acaba falando. Lá na MSC, eu tive uma questão que foi, e eu achei isso um absurdo, mas o cara depois me pediu desculpas porque eu posicionei ele que o que ele tinha feito era extremamente péssimo, né? Que não é algo que eu concordava. Porque a gente tava um dia numa roda conversando e ele tava falando até sobre maçonaria, enfim. Ele tava falando um papo muito legal. E nessa, ele sentou mais perto de mim com a desculpa do aparelho de ouvido, porque ele usava um aparelho de ouvido, né? Pra escutar mais alto. E ele sentou perto de mim e ele tava falando de um negócio que ele tava abrindo, tal, no interior de São Paulo. E de repente, ele fala no meu ouvido, ia ser ótimo ter uma mulher como você lá do lado do meu negócio. Na hora eu pensei, calma, será que ele tá me falando de desenvolvimento de pessoas? Porque eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano. Será que ele tá falando disso? Eu falei, não, Sheila, a gente não pode também levar tudo por esse lado até eu entender que era, assim, um convite sexual que ele tava me fazendo. Do tipo, olha, eu te favoreço em algumas coisas e você vai lá e me acompanha nesse lugar. Só que, gente, essa não é a minha busca. E eu não tenho nada contra, tá? As mulheres que viajam já procurando isso. Tá? Tudo bem. Né? O que eu falei aqui no início desse vídeo, a gente não tá aqui pra julgar nenhuma outra mulher e nenhum outro homem, né, que faz isso. Porque muitas mulheres também estão em concordância com os seus maridos, mas muitas não sabem. A questão é você saber aquilo que você quer. No meu caso, quando eu vi isso, eu fiquei extremamente desconfortável e eu não tive reação na hora. Então eu saí, eu fiquei muito quieta na mesa, tanto que o pessoal que tava ao redor, porque ninguém escutou o que ele falou. Ele perguntou pra mim se tava tudo bem e eu falei que tava, que eu tava um pouco cansada e eu saí do lugar. E no dia seguinte, quando ele veio falar comigo de novo, eu falei pra ele, olha, o que tu fez ontem é extremamente errado. Eu conheço a tua mulher, eu sei quem ela é e tu usar da tua religião, do teu conhecimento pra vir me fazer uma proposta dessas. Eu falei pra ele, o que eu espero de ti é um pedido de desculpas antes que eu torne isso público, porque eu vou tornar. Não dei muita brecha pra ele, depois ele veio, pediu desculpas, porque mais de uma vez ele ficou, né? A gente, lógico, tava no mesmo navio, tava fazendo uma travessia. A esposa dele, o filho, o genro, tava todo mundo lá, ele tava fazendo essa travessia em família. Então mais de uma vez ele veio me pedir desculpas e no último dia ele novamente veio me pedir desculpas e eu espero que ele tenha aprendido. Aqui no caso do Costa, é muito legal o que aconteceu, porque eu marquei e falei isso. Eu falei, olha, tem um aplicativo aqui do navio que até então eu não sabia, gente. A gente consegue deixar o perfil privado, então meu perfil tava público nesse aplicativo. E aí qualquer passageiro consegue acessar a gente, consegue mandar uma solicitação de amizade. Hoje o meu perfil já tá privado, então eu acredito que outras pessoas não vão conseguir me acessar, a não ser aquelas que eu permiti. Mas não tava todos esses dias. E aí o que eu fiz, eu marquei o Costa e pelo que eu entendia, terei uma conversa sobre esse acontecimento e depois eu conto pra vocês. Mas achei bem legal saber que eles dão esta atenção. O pessoal que trabalha na MSC me contou que se acontece um caso de assédio que é muito evidente, assim, que tu consegue pegar o número da cabine da pessoa, que a pessoa realmente se passa, isso é de desembarque do navio pra pessoa que te assediou. Eu acredito que aqui seja o mesmo esquema, assim, gostei muito do posicionamento deles, muito, de poder entrar em contato pra ver se tá tudo bem a viagem. Até então eu tava com os meus questionamentos de, poxa vida, eu falei muito bem, né, do Costa, da entrada, o check-in, quando a gente entra pra poder entregar o nosso passaporte, poder entrar dentro do navio, tudo extremamente organizado. A comida, né, as filas de comida, eu vi, por exemplo, algumas brigas que eu vi que rolaram lá na MSC. Mas o navio, ele tem uma característica muito diferente, os dois, tá? Eu fiz a travessia em outubro, tinham, sei lá, 13 mil passageiros dentro do navio. Aqui tem menos, então é perceptível que tem menos. Então tem menos cadeiras marcadas de manhã, mas também parece que tem uma área muito maior livre dentro desse cruzeiro. Então tem muito mais cadeira pras pessoas sentarem e isso evita confusões que, por exemplo, eu via que aconteciam lá na MSC, aqui eu ainda não vi esse tipo de confusão acontecer. Vi isso do aplicativo e foi algo que realmente me incomodou. Por quê? Porque a gente tá viajando sozinha e tudo bem as mulheres que viajam pra poder ter esse favorecimento financeiro, mas não é meu caso. E não sendo meu caso, a minha ideia era, poxa vida, então esse é um navio literalmente de putaria? Porque se tem um aplicativo que favorece, eu entendo que a companhia faz isso pra poder facilitar a comunicação entre os passageiros dentro do navio. Só que, infelizmente, existem passageiros e passageiras e assim como tudo pode ser usado pra algo bom, isso também pode ser usado pra algo ruim, como eram as solicitações, né? É chato, se eu olhar no aplicativo, tu logou porque tu quer saber das promoções, do dia, e saber o que vai acontecer no navio, né? Porque a programação, ó, vou mostrar aqui pra vocês uma programação. As programações vêm assim pra gente, só que isso tudo tem no aplicativo. Aí fala onde tem os restaurantes que são abertos, o que a gente pode fazer, se tem promoção nas lojas durante o dia. E isso tudo no aplicativo facilita, porque senão vai ficar andando com uma pedação de papel na mão. Mas, então, pra eu estar logada e saber dessas facilidades, eu tô exposta. Vou me redimir, que era isso. Eu não sabia que eu podia privar meu perfil agora. O perfil tá privado e eu acredito que eu não vá ter esse tipo de entrada ou de acesso de novo. Ó, que brilhão. Lá na MSC, o que eu descobri, que foi o que eu contei pra vocês, que pra poder ter esse tipo de contato entre os hóspedes, tu teria, literalmente, que escanear o cartão da pessoa. Eu acho isso melhor, apesar de eu não ter usado, eu não sabia que existia durante a travessia, mas eu acho isso muito melhor pra quem viaja sozinha. Se tu quiser, enfim, tu vai lá e dá o teu cartão, a pessoa escaneia e depois vocês marcam o ziriguidum. Aqui parece que existem mais homens jovens, solteiros, viajando. Então, eu acho que foi em Tenerife que entrou uma galera jovem. E aí tá muito legal, porque agora na balada, na boate, ali tem um pessoal jovem que fica dançando. Então, aqui tem uma boate no 12º andar. 12º e 11º, são dois andares, assim, de festa. Tá muito mais animado, os garçons ali são muito legais, tá muito gostoso. Se eu disser que não tá, tá muito gostoso. Essa situação da pessoa parando do meu lado, olhando, me incomodou, incomodou. Mas, receber um convite deles pra poder conversar com algumas pessoas, e eu acredito que seja sobre esse tipo de situação, me agradou? Agradou muito. Porque quer dizer que a gente não tá tão sozinha quanto pensa, estamos sendo cuidadas. Então, eu gostei bastante desse posicionamento. No MSC, teve uma questão, que eu também fui chamada, porque lá eu ficava no 18º andar, que é o que eles chamam de experiência áurea. Então, é como se fosse uma experiência um pouquinho mais VIP, uma abaixo do Yacht Club. E lá, eu tava na jacuzzi, tava sozinha na parte de cima. Lá tem um bar, tem tudo, assim, pra gente que tá ali, não precisar ficar descendo, tal. Tem um garçom. E aí, eu tava na jacuzzi, e de repente, passou um drone em cima de mim. E eu, na hora, pensei, não, tudo bem, mas eu tava realmente deitada de biquíni pra cima, na jacuzzi. E esse drone passou de novo. Quando ele passou a terceira vez, eu saí da jacuzzi, porque eu entendi que o drone tava filmando. Então, ele tava passando por ali pra filmar. Também um dos caras, que aqui eles têm os uniformes, né? Então, um desses caras que estavam lá de uniforme, apontei o drone, o drone sumiu. Então, literalmente, vieram me chamar pra poder falar sobre a situação, ver a hora que o drone tava sobrevoando. E aí, eu descobri que drones são considerados como armas dentro dos navios. Por quê? Porque pode bater na torre de transmissão e perder totalmente o norte do navio. Então, ali, o problema de ter sido filmada de costas era o menor de todos que poderia acontecer. Fora que o pessoal tava me explicando que existem os perigos, que é o drone levar alguma coisa. Enfim, tem várias coisas que acontecem. Então, lá também teve uma atenção, viu, gente? É isso que eu digo pra vocês. Em ambos os lugares, tem coisas positivas e tem coisas negativas. Aqui, eu conto pra vocês depois o que vai acontecer. E saibam que existem pessoas que viajam pra se divertir. Existem pessoas que viajam pra fazer um dinheirinho, pra poder retomar o dinheiro do investimento do navio. E também tá tudo bem. O importante é você saber o porquê você tá viajando. O que te motive, principalmente, quais são os teus valores? Valores pessoais, tá? Que é pra não fazer dos teus valores um tapete e passar por cima. Eu falo pra mulheres que viajam sozinhas. Então, sim, vou trazer ambas as situações. Se vocês quiserem conhecer gente, gente, muito legal. Dentro dos navios, vocês vão conhecer essas pessoas. Mas preparem-se, porque existem pessoas e pessoas. E eu acredito que as companhias também estão se adaptando muito a todas as pessoas e a todas as urgências nossas, né? Porque isso que aconteceu foi uma urgência minha. Eu não quero ficar andando em algum lugar e não poder, sei lá, ficar com biquíni ainda. Mas hoje eu tô legal, mas eu já tive um corpo muito mais forte. Só não gosto que fiquem parado me olhando. E são questões pessoais minhas. Mas esse desconforto é uma urgência, porque eu não quero ficar passando por isso. E não quero que ninguém passe também. Saber que tem uma atenção torna um ponto também pra Costa Cruzeiros, assim. Então, isso foi muito legal. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu conto pra vocês. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês sabiam que existem essas parias dentro do navio? Vocês sabiam que existem esses quase tinders aqui dentro? O que vocês imaginam sobre os navios? Vocês têm vontade de viajar? Me contem o que vocês estão achando, por favor. Me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!